A edição do Cidadania ao vivo para o Rio Grande do Sul. Rede Escola de Governo. O trabalho realizado pela Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, a FDRH, é assunto do programa desta quarta-feira. Os cursos presenciais, os cursos à distância, seminários, especializações e muitas, muitas outras atividades que integram a Rede Escola e mobiliza 16 mil servidores aqui do Estado. Bom, quem vai tocar o assunto com a gente é a presidente da Fundação, a Sandra Pittencourt, que já chegou aqui. Obrigada por aceitar nosso convite, Sandra. Obrigada pelo espaço e pela atenção dos nossos telespectadores. Vamos falar da Rede Escola, então. Como definir a Rede Escola? A gente diz assim, 16 mil servidores, são mais de 200 cursos, uma série de coisas, mas definindo. É, exatamente. Nós temos números muito robustos para exibir, mas talvez o principal seja contar a respeito das bases conceituais, das diretrizes que inspiram a Rede Escola de Governo do Rio Grande do Sul. Em que consiste? Em uma rede com as universidades públicas e comunitárias do Rio Grande do Sul. Lá em 2011, quando assumimos na Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, que é uma fundação que existe há 41 anos, que foi criada com essa missão de desenvolver os recursos humanos do Estado. E nós temos aí três áreas de atuação dentro da FDRH, que é a elaboração e execução de concursos públicos, que é bastante conhecida também por essa atribuição. A gente faz a gestão de estágios para o setor público. Temos aí mais de 10 mil contratos de estágio de estudantes gaúchos. 10 mil, é? É, ao redor de 10 mil para todos os órgãos públicos aí do Rio Grande do Sul. E uma grande experiência, né? Uma grande experiência, eu diria que uma grande, também a FDRH tem uma grande reputação nessas atribuições que ela tem. E a formação para os servidores públicos do Rio Grande do Sul. Mas era uma fundação que, como outras do Estado, vinha enfrentando um conjunto aí de dificuldades. E ela foi reestruturada muito em torno, então, do projeto da Rede Escola de Governo. O que consiste no seguinte. Ao invés da gente conceber e incrementar uma escola nos moldes tradicionais, como existem outras tantas, inclusive bem sucedidas, no Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro nos trouxe um outro desafio. Vamos acessar esse imenso patrimônio intelectual, científico, cognitivo que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul, de fato, tem características na sua academia, no ensino superior, bem distintas de outros estados brasileiros. E temos, então, pluralidade, muita qualidade. Temos excelentes instituições espalhadas aí pelo interior do Estado. Com isso, a gente já cumpre uma das primeiras diretrizes, que é a da descentralização. Chegarmos também ao interior, da pluralidade. E do diálogo com outras forças da sociedade. Então, qual é o nosso objetivo? A gente levar a pauta do serviço público para dentro da academia. Levar os saberes que são produzidos no serviço público. Os desafios que nós temos que enfrentar. E ter lá dentro, então, da academia, o acesso a todo esse patrimônio intelectual, cognitivo que nós temos aí. E com isso, a gente conseguiu, primeiro, constituir essa rede. E eu atribuo a isso de uma maneira muito rápida. A gente tem 30 meses de atuação. Eu atribuo isso ao elevado espírito público da academia no Rio Grande do Sul. Das instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul. Não tivemos nenhuma recusa de pronto compreender o nosso trabalho e demandar. E todos os cursos, eles foram criados nesse momento? Ou são cursos que já faziam parte, que já existiam? Como é que foi, irmã? É, pois então. A gente tem, todos os cursos da rede escola de governo tem um caráter inédito. Ou seja, a gente constituiu os programas de formação continuadas, fazendo essa aproximação, esse encontro. Entre os professores e pesquisadores das instituições de ensino, nós da FDRH, e as secretarias e órgãos e representantes das categorias envolvidas. Até porque algumas temáticas são extremamente novas, mesmo para as universidades. Por exemplo, um dos cursos dos quais a gente tem muito orgulho e que já tem frutos e resultados, é o programa de formação continuada em políticas de gênero e promoção da igualdade racial. Não se tinha um curso pronto sobre isso. Então, a gente precisava aproximar o que o poder público está fazendo, o que os movimentos sociais estão fazendo, realizando e demandando. E o que a academia tem de acúmulo sobre isso, de pesquisa? Então, associamos todos esses atores aí e conseguimos realizar cursos de extensão e um curso de especialização, então, na promoção dos direitos, da igualdade racial e das questões de gênero. E a gente já formou a primeira turma de especialistas, mulheres das mais distintas áreas, que são especialistas, então, em políticas públicas para as mulheres. E onde? Em parceria com quem esse curso especificamente? Esse curso foi com a PUC, que foi uma grande parceira também, logo de primeira, compreendeu, aceitou o desafio. Nós juntamos, porque, como eu disse, são temáticas um tanto novas, então, nós conseguimos aproximar a faculdade de estudos sociais e a faculdade de educação. E um grupo de professores, então, se formou, topou o desafio e a gente tem certeza que todos concluíram com mais conhecimento e melhores do que entraram. Tanto os professores quanto as servidoras públicas e as agentes sociais. Porque essa é outra característica, então, eu gostaria que fique claro para o nosso telespectador, então, um primeiro conceito da rede Escola de Governo é justamente esse. Vamos ter um formato em rede, vamos aproximar saberes, vamos constituir conhecimento para o serviço público. Esse é o primeiro diferencial. O segundo, do que trata a Escola de Governo? Escola de Governo trata de dar suporte, de promover reflexão, de constituir conhecimento para um Estado público, para um Estado que precisa recuperar suas funções públicas. Com isso, também, a gente compreende que nós não podemos simplesmente importar da iniciativa privada ferramentas, metodologias, que são aplicadas com sucesso na iniciativa privada, porque se referem a uma empresa. E não podem ser aplicadas para o Estado, porque o Estado tem outras funções sociais, inclusive. Então, com isso, a gente está constituindo uma pedagogia da gestão pública. O que significa? Que nós não abrimos mão da eficiência, da eficácia, da técnica bem elaborada, mas que, soma-se a isso, toda uma questão política, social, de empoderamento do próprio servidor, uma elaboração crítica. Não, a elaboração, é feita pela Fundação de Recursos Humanos e as escolas e as academias, como tu falaste, as várias universidades. Exatamente. A gente traz uma demanda, a gente trabalha com política pública aplicada, ou seja, a gente traz uma demanda, aí a gente aproxima tanto os servidores quanto os órgãos, os RHs, enfim, os responsáveis pelos projetos estratégicos do Estado e os professores das instituições de ensino. Com isso, a gente desenha o escopo desse programa de formação e, inclusive, qual vai ser a ação dentro desse programa. Em alguns casos, há uma necessidade de fazer um curso de pós-graduação, de maior fôlego, que produza também a sua parte em pesquisa, né? Um curso de especialização. Em outros casos, é mais relevante a gente ter cursos mais pontuais, de extensão. Em alguns, é necessário que seja presencial, em outros, podemos fazer à distância. E a distância? Quais os cursos que foram feitos? A gente já tem algumas experiências em cursos à distância, sobretudo de idiomas aí preparando para a Copa, que foram questões mais pontuais, mas a gente está já agora, neste momento, fazendo um curso de especialização. Este em parceria com a URGS, que é na área de Segurança Pública e Direitos Humanos. A gente fez uma primeira edição presencial, compreendemos que as forças de segurança, como estão espalhadas aí por todo o Estado, para a gente ter o alcance necessário também para quem está no interior, a gente está fazendo essa segunda edição. Já testamos os nossos conteúdos, né? Burilamos bem este curso e agora a gente vai oferecê-lo, então, na modalidade de ensino à distância, utilizando a plataforma que a URGS utiliza e que tem, enfim, muito sucesso e referendada pelo Ministério da Educação. E os presenciais são apenas em Porto Alegre? As pessoas que... Servidores públicos que moram em outras cidades, como fica? Não, a gente tem, assim, para vocês terem uma ideia, a gente já conseguiu alcançar, beneficiar mais de 16 mil alunos. Entre servidores públicos, então, do Estado, servidores municipais, porque a gente compreende que o desenvolvimento, ele só se dará se a gente contemplar também as cidades, os municípios, as especificidades regionais. E também a figura que a gente conceitua daí, eu citei aqueles três diferenciais. O primeiro é o formato em rede, o segundo, a gente está desenvolvendo uma pedagogia da gestão pública, o terceiro, a gente compreende que este público-alvo, para além dos nossos servidores, que são o nosso principal público, mas a gente também conceitou o que a gente chama de agentes sociais, que são aquelas figuras que auxiliam, sim, no planejamento, na execução, no controle de políticas públicas, ainda que não tenham vínculos estatais. Pessoas de movimentos sociais, de conselhos de direitos, que, de algum modo, a gente está trabalhando com o conceito de uma esfera pública ampliada, mas que efetivamente dão suporte para que o Estado consiga desenvolver as suas tarefas. Por exemplo, o primeiro caso que eu citei, que é este curso desenvolvido com a PUC, que é de políticas públicas para as mulheres. Nós não podemos desconsiderar todo um trabalho, toda uma teia que a gente tem na sociedade com os movimentos sociais para dar efetividade para essas políticas públicas. Que demandam, que estão aí demandando sempre. Exatamente, que auxiliam. Então, a gente tem que alcançar também estas mulheres que trabalham para isso, representando a sociedade com a formação necessária. E são várias outras temáticas. Às vezes, também, as temáticas são tão novas que, antes de oferecer um curso de extensão, a gente precisa fazer todo um trabalho de sensibilização, de diagnóstico, de mobilização desses gestores e dessas comunidades em torno de determinado assunto. Vou dar um exemplo que... Este exemplo é muito bacana, é muito interessante, porque ele fecha muito com o que tu me perguntavas agora. Ele é de uma instituição que é do interior, que é a Unicruz, que é uma instituição comunitária, muito militante, assim, muito ciente do seu papel na comunidade, do seu papel público. O tema é políticas em direitos humanos com três ênfases, que é a questão da diversidade geracional, do envelhecimento. Cada vez mais, as cidades e o Estado precisam se preparar para desenvolver políticas que atendam essa parcela da população. Pessoas com deficiência, que a gente está desenvolvendo um curso lindo, super bonito para professores que precisam acolher nas suas escolas. Pessoas com deficiência precisam se preparar para isso. E também ele dá suporte para todo o trabalho do Rio Grande sem homofobia. E aí, para essas temáticas, a gente fez diferentes ações combinadas. fizemos, assim, um conjunto de seminários por todo o interior do Estado. E é impressionante, até muito interessante da gente ver o interesse dos gestores municipais, gestores do Estado também, e agentes sociais, em se apropriar dessa instrumentalização necessária para desenvolver essas políticas. O Unicruz vai ser realizado esse ano, já foi? Olha, já foi uma rodada, são várias. Como é que a gente faz? Para cada curso, a gente disponibiliza um edital público. Nesse edital estão aí os requisitos, a que público se destina, a duração do curso, em que cidade ou cidades eles serão desenvolvidos. E com isso, as pessoas se inscrevem, se habilitam. E aí a gente tem uma série de critérios. Uns são mais longos, outros mais curtos. Isso, exatamente. Tem essas ações. Alguns são seminários, outros são conjunto de oficinas, outros são cursos de extensão, de 60, 80, até 120 horas. E outros são cursos de especialização mesmo, pós-graduação, 360 horas, que daí também tem os seus requisitos em termos de titulação e formação. A gente já continua falando, agora é hora de acompanhar a programação da TVEVA. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.